E aí pessoas não pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds, tô aqui avaliando as coisas, ultimamente tô muito avaliativo né, acho que é porque assim ainda tô me recuperando da virose que eu tive né, pós carnaval que muita gente pegou, muita gente no lugar só, chuva, sol, calor, água gelada, essas coisas, dá nisso, mas ó, Spectral, nova série da Netflix, antes de falar da série Spectral né, eu quero dizer a você que like aqui embaixo, pra tudo ficar legal, pra ter uma coisa melhor ainda pra gente oferecer pra vocês, quanto mais like melhor, comentário aqui embaixo, e se não for inscrito no canal você já se inscreve, também lá nas nossas redes sociais o Orbita Geek Oficial, o Instagram do Orbita Geek tá esperando por você, só seguir a gente, ó, vê só, Spectral lançou aí o seu elenco, vamos lá, o que é que tem diferente aí? porque já falamos de Spectral há algum tempo atrás, que é uma história brasileira, escrita pelo roteirista de Buff, A Caça a Vampiros e de outras coisas mais, e que ele vai falar de fantasmas que são aparecendo na liberdade, vai ter uma coisa assim, temporal, com fantasmas, Spectral não, Spectro, eu tô dizendo errado o nome do negócio, Spectro, Spectral é um filme que tem lá na Netflix também, mas esse é Spectro, então vai ter uma, tem uma pessoa que é culpada por trazer a morte de volta, e esses espíritos vão chegar, pra ter uma vingança daquilo que foi feito com eles, aquela coisa toda, e essa equipe aqui, que com essa foto me veio muito Scooby-Doo na cara, não parece uma coisa meio Scooby-Doo? uma Kombi azul, um negócio assim, e duas mulheres, dois meninos, dois rapazes e uma criança, a criança poderia ser o Scooby-Doo, né, que, né, mas tudo bem, foi substituído ali pra dar uma diferenciada na coisa, então, é, eles vão se meter no meio dessa história toda, e eles vão ter que resolver esse caso, pra poder sair dessa confusão, qual é o problema disso tudo? qual é a, a interrogação disso tudo? É que quem estava, você tá vendo aí, um dos atores mais conhecidos, é esse daí que tá de pé, que é o ator global lá, que fez outra novela, tava aí na novela Segundo Sol, aquela coisa toda, e quem ia fazer esse papel, até então, tinha sido anunciado o Marco Pigossi, o Marco Pigossi, e agora a gente vê, na, no anúncio do Eleco, outra pessoa, né, então, agora a gente vai ter que esperar, a série vai vir com oito capítulos, oito capítulos, só estrear em 2020, já tá em produção, o Eleco já foi apresentado, oito capítulos, com muita coisa de efeito especial, com muita coisa de, é, sobrenatural, é, mistério, emoção e aventura, né, você vai ver aí, e a gente vai acompanhando até sair outra coisa, se você gostou, massa, bota aqui, mas também não tem muito do que gostar ainda, né, a gente só tá ainda descobrindo, desvendando as coisas aí, não tem vídeo, não tem nada, só tem essa sinopse aí, bem básica, e esse é o Eleco, que agora já tá sendo mostrado, que eu achei muito cara de Scooby-Doo, e se for Scooby-Doo, não, estilo Scooby-Doo, vai ser bacana, eu gosto de Scooby-Doo, e você, bota aqui embaixo, dá o seu like, e continua seguindo a gente, e curtindo,